Quem vem à ilha terceira Logo que o ano começa E cinco da manhã Falta um quarto para as nove Está uma temperatura boa E se faz-me assim de manhãzinha E a ilha assim calma Dá-me assim uma certa nostalgia Do passado Daqueles tempos de outrora Das calmas E cá vou eu agora neste domingo Para mais uma aventura Uma aventura Com os malucos e aventureiros É aquela malta Que gosta de natureza Aquela malta que gosta de bom convívio A gente junta Se vai vendo a natureza É assim Temos que procurar cozinhas boas Porque o mundo está a precisar De cozinhas boas Bons momentos Natureza, saúde É isso Olha cá estou eu chegando aqui À canada das almas Aqui onde aparta Raminho e altares Ou altares de raminho E agora vou entrar Precisamente na freguesia do raminho E aí vamos ao encontro da malta Ao encontro da malta aventureira E está uma manhã calma Calminha, boa Um bocadinho nublado Mas o tempo está Está doce Está quente Está quentinho E já estou eu passando aqui Chegando aqui ao cabo do raminho A nossa ilha está fresca Está linda Está o verdinho A natureza Então isso consola Isso consola As flores As árvores já estão a florir Olha temos aqui o mar Aqui no cabo do raminho Aqui os serradinhos verdinhos E olha essa natureza Aqui essas árvores Aqui já Chegando aqui Entrando aqui já na mata da serreta Esta mata da serreta Onde muitos de vocês Já estiveram aqui também Petiscando Passando aqui bons momentos Reparem que as flores Também já estão a florir A cor de rosa Bonitas Enfim Isso agora daqui para lá Vem a primavera O inverno aqui foi Também foi durinho Foi a chuva Frio Vento Mas as coisas agora Se Deus quiser vão melhorar E cá estamos Agora já chegando à serreta Olha aqui o chafariz Da canada aqui do Alves O chafariz Já do princípio do século XX Que foi construído Esses chafariz Foi pena esses chafariz Não terem ficado aqui Na nossa ilha Não terem preservado Esses chafariz Alguns foram retirados Isso é uma mais-valia também Para o turismo Porque foi aqui Que as muitas senhoras Vinham buscar água Naqueles tempos Homens e mulheres E agora já estou chegando Aqui junto A malta está-me aqui esperando Aqui junto ao pico da serreta O pico da serreta Ai tanto povo Que aqui já esteve Nesta segunda-feira da serreta Tanta gente Comendo e bebendo Conversando É olha cá está a malta Cá está a malta E como sabem As nossas festas Aqui da ilha É o patrão mais forte É digamos que é uma fábrica De 10 ou 15 mil pessoas Direto ou entretamente E é preciso retomar Outra vez Esta economia Esta economia E alegria A alegria O povo está a precisar De alegria Está a precisar De se divertir Que é para não ficar Tudo aí A dar em doidinho Não é? A dar em doidinho Isso há muita complicação Há mais complicações Que aquilo que a gente imagina A nível mental De depressões E então A gente vai se juntando Olha já estamos aqui Na cova da serreta Cova da serreta Aqui o farol Um lugar também Calminho Calminho E reparem Olha as batatas As batatas aqui Semeadas pelo nosso amigo João Aqui o meu vizinho Aqui as batatinhas E o pessoal Vai cheirando plantas Vai conversando Esta malta Esta malta maravilhosa De ação E de E de natureza A natureza Temos que chegar Para o pessoal bom Para o pessoal Que gosta De saúde De vida saudável De coisas positivas Veja olha lá está A graciosa A graciosa Como o satélite Da terra O satélite da terra É a lua E aqui Dessa parte Noroeste Norte Noroeste Aqui da ilha Terceira E até o oeste É portanto A graciosa A gente Deste pechinchinho Que a gente vê A graciosa Fui criado Aqui nesta zona É graciosa Sempre aquela ilha A ilha branca Que a gente vê Lí ao longe E muitos comentam Falando nela É sempre preparado Para essas rochas Para essas grandes aventuras E a malta A malta Gosta Gosta disso também E aqui A gente vai Reparem que É interessante É interessante Que Os amigos O José Aqui está distraído E vão te tirar Ele tem aqui Fê no grego Onde é que Esse filho da mãe Tem o fê no grego Vou ver se tem aqui Fê no grego Olha Eu tenho O braço Para cima Tu cabes aqui Onde é pernoado Onde é pernoado Onde é pernoado Onde é pernoado Pode Põe a nu Põe a nu Põe a nu Põe a nu Os dois Estão te a comer As santos todas Os dois Os dois Os dois Os dois Vamos prosseguindo Vamos prosseguindo Aqui na nossa aventura Aqui Nessas matas Olha o Costinha O Costinha Parece O Tarzampo O Costinha Vai Aprender umas coisas Comigo No mais belos tempos De aventuras E o Costinha Que está sempre Também Ele e a Maria Fagundes Vão Sempre concorrendo Uns com os outros Para fazermos mais aventuras Aqui na Na Baía Grande Essas rochas Altíssimas Aqui da Na freguesia Da Serreta O mar está Aqui na Na costa oeste Está Relativamente bom Dia quente E E caminhada Para cima Pessoal Aqui vai bebendo Conversando Enfim Esta malta Porreira Que o mundo Está a precisar De malta Porreira Gente De mente Saudável De aventura E de Coisas Boas Tanto físicas Como mentais Flumana Vai aqui Comando Uma laranjinha E eu também Tive direito A metade E Isto aqui É Mato Fechado Digamos Mas não É Mato Virgem Porque Se repararem É interessante São quilómetros E quilómetros De mato Que agora Está fechado Mas Reparem que Tem aqui Muitas Hortuinhas E são quilómetros E quilómetros Assim Houve Um tempo Não sei Há 60 70 80 100 200 300 Anos Para trás Que Isso Era tudo Trabalhado Aqui Reparem Que Essas paredes Todas foram Construídas Aqui Pelas mãos Dos homens Houve aqui Tempo Anos Que os homens Faziam isto Aqui Isto era importante Para eles Hoje em dia Está tudo cheio De mato Mas Antigamente Há uns anos Atrás Se calhar Se a gente Viesse aqui Há 60 70 Anos Atrás Isso não Estava desta Maneira Porque em 50 ou 60 Anos atrás O mato Toma conta De tudo Mas Isto já foi Importante Para muita Gente Que hoje Já faleceram Mas Que Foram Importantes Para eles Essas hortas Estes lugares Vinham Para aqui Tinham aqui Os seus pomares Tinham aqui Vinhas Figueiras Portanto Isto está Aqui São milhares E milhares De paredes Construídas Pelos antigos Aqui E que hoje A gente olha De cima Vê isso Tudo fechado Parece que foi Sempre assim Mas não foi Isso já houve Aqui muita vida E muito trabalho Já foi importante A esses antigos Aqueles que tiveram aqui E agora vissem O mundo moderno Como está E aqui Estamos Aqui O pessoal lá E fez as pescas Ali de cima Ali da Daquele alto Temos aqui Nas belas rochas Altíssimas Já subi uma vez Ali naquela rocha Improvisei Improvisei E estive me deixando Lá em cima Temos a serreta Fraguesia Por aí abaixo As suas pastagens E a gente aqui Vai prosseguindo Vai prosseguindo Aqui nesta Nesta calma Nesta beleza Convivendo Conversando Vendo As rochas E como podem ver E como podem ver Por todos os cantos Isso são quilómetros Vai daqui da serreta Até o cabo do raminho Tudo Tudo De um lado ao outro Sempre cheio De paredes De tortas E já foi Tudo Tudo cultivado Imagino O pessoal Antigamente Há 100 anos Atrás Descalços Aqui trabalhando Mas Por outro lado A natureza Era bonita Era Era pura Não havia Tantos venenos Como há hoje Olha reparem Como é que estão Ali as hortinhas Ali Umas canadinhas Para se passar Sabe-se lá Quem é que esteve aqui E as mulheres Viam aqui trazer Comida a eles Aos homens aqui a trabalhar Como é que se vivia Como era O que é que se fazia aqui A mentalidade das pessoas Era assim Para as coisas A gente agora dá Para fazer turismo aqui Trilhos Enfim Vendo isto Mas Agora Para passeio Para divertimento Mas já se trabalhou aqui Duro Duro O pessoal aqui Vai Olha o Um palheiro Que tinha aqui dentro Quem é que construiu Esse palheiro Para que é que servia Com certeza Para arrumar As coisinhas Que se traziam Os cestos Algumas coisas Que se traziam Lá de cima Das casas E ficava aqui Para as pessoas Trabalharem E depois aqui As terras Era assim Para assim Olha aqui Alguém construiu Há um ano Dois Ou três Há uma cabana Nesta Aqui nesta parte Ainda está aqui Da mão dela É um espetáculo Passar aqui Uma noite Aqui Boa De verão Aqui dentro Uma malta E um grupo É bom É bonito Calmo O pessoal Vá se deliciando Aqui com Estas paisagens Estas rochas Os mais aventureiros Vão um pouco Mais abaixo Mais além As gaivotas Vão sobrevoando A malta E sabem Como é A Maria Quando vê Alguém A ir para um sítio Também Não posso ficar atrás É uma mulher corajosa A mulher corajosa Ela Até digo Que Não há Muitas Aqui na ilha Para fazerem isto E até mesmo Os homens Grande parte deles Grande maioria Não vai Para onde a Maria Vai Olha por exemplo Chegar ali E não é para todos Isso é A máquina Apresenta uma coisa Mas é Precisa não ter Vertigens E ela não tem É Meio malucuinha Pois é Mas interessa Aquilo que se vive Aquilo que se sente E quando não se tem medo Não se tem medo E é assim É a aventura A vida Só se vive Uma vez E temos Que a viver Intensamente E viver Da forma Que nós gostamos Porque Isso é uma passagem Aqui na terra É uma passagem Rápida E fazer aquilo Que a gente gosta E viver com alegria É essencial Portanto E isto é um lugar Aqui altíssimo Uma rocha muito alta Mesmo Das mais altas Que temos Na Na nossa ilha Mas Está-se bem Não é Como podem ver Ali Maria vai meditando E vai vendo A natureza E fica Arrestado Para sempre Esses momentos E esse dia Este domingo Os barcos Vão Portanto Com Os seus Marinheiros Vão Para o porto Há umas lapas Há o peixinho E E é assim Assim se vai Passando esta tarde Neste momento Deve ser aí Por volta da Mas não Parece-se é uma minhoca Não tem saída Olha para aqui Costinha Vacila a bauninha Vacila a baixa Para o roubo Mas o manejei Meio dia e meio O Costinha O Costinha É o Tarzão O Tarzão De serviço É É assim A pessoa Ele está reformado Também agora E a pessoa Não vai para o sofá Não é A pessoa tem que Se manter Se manter alerta Em forma Em convívio Para que A mente Também possa Estar sã Num corpo sã É importante Não se deixar Ir abaixo Mesmo nos Tempos Mais difíceis É sempre A nossa ilha É sempre linda É sempre A sua natureza Maravilhosa E Estamos agora Aqui Aqui já mesmo Aqui encostados Ao caminho Junto ao Farol Da Da Serreta Cá está Um Os mosaicos Aqui Elusivos O Farol Da Serreta Foi inaugurado A 4 de novembro De 1908 Tinha chefe Dois faroleiros Estava Equipado Com uma luz Anda para ver Tudo Mas Em 1908 E agora Neste ano 2021 Já desde 1918 De 2018 Tem aqui Um parque Um parque Um parque De Para a Malta Vir para aqui Acampar E passar aqui Um acampar Acampar não Mas Mas também Se quiser acampar Podem acampar Não é Mas para Virem aqui Passar uns Bons momentos A parte Para fazer um Assar Qualquer coisa A metade Para cada um Queres uma barrinha Seria esta E esses são Bons Aqui é na trouxe Na trouxe Nada Não é Não é Padei Estava Confiando Em ti O António Padei Não tem Tascas Por aqui Fora Estava Contar Com Já que Gostou Uma Santos ao José E agora Queres comer A minha Come Essa barrinha Quem tem amigos Consola-se Bem A malta Sentou-se agora Aqui A petiscar Qualquer coisa Uma pequena Santos E E é assim Olha O lugar É bom Aqui Passa-se aqui Uns bons momentos Mesmo aqui Na parte De farol Aqui O parque De lazer Mas reparem Que os seres humanos O ser humano Muitas vezes É terrível Partem tudo Rebentem com tudo Não se preocupem Eu não entendo Os seres humanos Como é que conseguem Ir a uma casa de banho Que é feita Para as pessoas Exufruírem E terem as condições Necessárias Para estarem Nos lugares E como é que o pessoal Parte dessas coisas E destrói Não compreendo O ser humano Não se passa Há seres humanos Que parece que tem Não sei Tem umas garras De ferro Não sei Que rebentem com tudo Estraguem tudo Infelizmente é assim Bem E depois De passar ali Um bocadinho Voltamos outra vez Aos trilhos Aqui também Uma parte Já virada ali Para o raminho Para o cabo do raminho Uma rocha Também aqui Muito alta Mesmo E agora Vou seguindo Vou seguindo Estou aqui Nestas hortas Já foram hortas Mas isto agora Está tudo perdido Olha como podem ver Ainda tem aqui Figueiras Com certeza Que era Daqueles plumares Antigos E o pessoal Tinha aqui As suas figueiras Encostados aqui Mesmo à rocha Naqueles anos Antigos Devia ser maravilhoso Estar aqui Naquela paz Naquele sossego Montes de lápis Naqueles calhaus Devia ser lindo Devia ser lindo De nossas pastagens Vardinhas Numa tarde Aqui maravilhosa Quente Olha as favas E as abelhas Aqui nas favinhas Ali ao longe O velho moinho O velho moinho Desmantelado Vai assistindo A tudo isto Também houve ali Moinho de vento Moeu-se ali Milho Trigo Enfim Os tempos De passado E assim amigos Espero que tenham gostado Deste domingo Deste bocadinho Que se passou aqui Deste passeio Aqui na Ilha Terceira E espero vê-los em breve Também aqui Vocês que estão aí por fora Que venham cá Venham nos visitar Venham passear para aqui Que a gente cá Vos espera de braços abertos Um grande abraço Para todos Fiquem bem E fiquem na graça de Deus E fiquem na graça de Deus Legenda Adriana Zanotto